Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Viajantes do Sul Hoje meu vídeo vai ser um pouco diferente Eu vou estar mostrando a cidade da Oktoberfest, de igrejinha Vou mostrar de tudo um pouco sobre a Oktober hoje Vou mostrar a decoração da cidade Ela está toda preparada para receber os visitantes Ela fica toda enfeitada e com música Ali naquele poste, por exemplo Não sei se vocês conseguiram ouvir Ali está tocando música, o centro todo fica tocando música E eu vou convidar vocês para assistirem o vídeo até o final E se vocês puderem interagir comigo no vídeo, eu vou gostar muito Diga onde vocês estão me assistindo Eu estou aqui no centro E agora eu estou indo em direção ao parque da Oktoberfest Eu vou mostrando para vocês um pedaço do trajeto Agora eu estou aqui perto da ponte Olha a decoração do pórtico ali E aqui então é a decoração da ponte Essa aqui é a rua que dá acesso ao parque da Oktoberfest Não sei se vocês estão conseguindo ouvir a música que eu falei Na maioria dos postes tem caixa de som no centro E sempre está tocando música E agora eu vou indo em direção ao parque da Oktoberfest Olha só, a cidade fica toda decorada Geralmente os comércios e todos eles fazem decoração na cidade Nos seus estabelecimentos Esse vídeo hoje está sendo feito por mim Só que às vezes não vai ser eu que vou fazer Às vezes é o meu marido Às vezes o meu filho Porque na verdade é um vídeo Um canal familiar Então qualquer um de nós vai estar fazendo o vídeo Vocês podem deixar nos comentários O que vocês acham dos nossos vídeos Aqui é a rua da entrada principal da Oktoberfest Eu não vou chegar ali muito perto Porque está todo mundo ainda trabalhando Porque está bem perto já do dia que começa a festa E está todo mundo ainda trabalhando bastante Essa aqui então é a entrada principal E depois, se der, eu vou mostrar a segunda entrada que tem também E as fotos que eu vou fazer hoje Se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá no Instagram Aqui nós estamos na rua Marechal Arthur da Costa e Silva Bem pertinho das entradas Principal das duas entradas Quer dizer, da Oktober E aqui tem uma loja Da roupa típica da festa Eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali Vou ver com eles Se eu posso mostrar para vocês Olha aí Tem bastante roupa típica Eu vou falar com a dona aqui da loja Vou conversar com ela Ver o que ela vai dizer Ela nem sabe Mas eu já estou mostrando aqui as coisas dela Eu entrei aí Mas eu já vou ali conversar com ela Olha só as roupas infantis Que lindo Agora eu vou ali conversar com a costureira Que é a dona da loja Você já sabe, ó Bem pertinho do parque da Oktoberfest Tem chapéuzinho Tem roupa feminina, masculina Infantil Boa tarde, Ana Clarice Boa tarde Então vamos falar um pouquinho com a Clarice Como é que estão os preparativos para a festa, Clarice? Tudo é meu A gente está com muita alegria Fazendo as roupas Vendendo bastante? Graças a Deus Está muito bom Que legal E tu ainda faz roupa por encomenda Ou só a pronta entrega? Hoje eu não consigo mais pegar nada de encomenda Que a gente tem bastante lá para fazer Mas a gente tem a pronta entrega Estamos com uma demanda boa Para a gente costurar ali Preparar para terminar de fazer E a gente vai ter ainda um bom pouco Para a pronta entrega sim Então tem assim Se precisar Qualquer numeração vai ter Então tem bastante coisa Vamos tentar a ter Se vierem logo no caso Se não depois Quanto antes vir melhor E tu só faz roupa típica Ou tu faz algum outro tipo de roupa também? Não Eu faço qualquer tipo de roupa Qualquer peça Tanto em escala industrial Quanto sob medida Então tá bom E eu não sei se eu te perguntei Tu faz no cartão também? Faço Nós fizemos até três vezes no cartão A gente faz com o preço da etiqueta E daí é a mais E daí tem o O justo do cartão E aí fica por conta do cliente Se quiserem mais vezes Então tá bom, dona Clarice Quer dizer mais alguma coisa Sobre a tua loja aí? Pode ficar à vontade Vou mostrar um pouco aqui O ajudante dela Ele não queria aparecer Mas vamos mostrar um pouquinho Boa tarde, Artemis Tem mais uma ajudante ali Que não queria aparecer Como é que é teu nome mesmo? Lourdes Lourdes Tudo bem, Lourdes? Tudo bem Irmã do Artemis Irmã do Artemis E tu tá ajudando A atender aqui na loja Então dando uma mão Pra cunhada Sim Então tá bom E o Artemis faz o que, Artemis? O Artemis é o que? Eu sou um cidador Fazendo assim Ah, olha só Muito bom Então tá A gente também tem, Marisa A linha de uniforme pesado Uniformes calça, jaleco Camiseta E a gente faz também com a fita refletiva A gente também tem Interessante A gente pede sempre o prazo de 15 a 30 dias na entrega E a gente tem toda a numeração E as cores que é de uniforme A gente tem todas Tá bom então Certo Muito obrigado Eu que agradeço e quero dizer assim, ó Que desde o primeiro october a gente participou Participa todos os anos Sempre a gente faz alguma coisa Também já trabalhamos de voluntários Amamos a nossa festa Eu sempre digo não é porque eu não sou alemã Porque eu não amo essa festa Eu amo a festa october E a gente procura participar no máximo A gente faz de tudo pra sempre estar junto com o povo de igrejinha Tamo junto pra festa porque deve é E a gente tá contando com o povo ali Nossos amigos, colegas Que a gente pretende continuar com a loja aqui Roupas típicas Mas também outro tipo de roupa Depois que passar o october A gente vai ter outra modelagem de roupa aqui Modinha E também alguma coisa em festa Pra nosso público cliente Que precisar E aí é bom que as pessoas de igrejinha comprem aqui, né Compre com quem é daqui, né E que é bem pertinho do parque do october, né Eu dei antes o endereço Eu falei ali que fica bem pertinho da entrada principal E outra coisa Tu já foi voluntária dessa festa? Sempre É o segundo october que a gente não é voluntário Senão sempre fomos Sempre A gente sempre trabalhou Em vários E eu vai ser a primeira vez Primeira vez Eu moro aqui desde 88 Quando começou a festa E eu nunca fui voluntária a primeira vez Mas é que nem você disse, Marisa Eu amo essa festa Eu também E daí É, eu é a primeira vez que participo mesmo Sabe, porque eu moro aqui Bem justamente no ano que começou a festa E eu tive Na primeira october eu tive, né E nunca pude trabalhar Porque eu trabalhava na lancheria E esse ano vai ser a primeira vez que eu vou participar E tu sempre participou E agora não vai participar Não, o segundo ano A segunda festa que a gente não vai trabalhar de voluntário Porque a gente quer ficar com a loja aberta Para as pessoas que vêm de fora Os turistas se quiserem comprar alguma coisa Uma roupa, uma tiara, uma lembrancinha Para a gente poder atender Sim A gente está esperando com muito carinho Todo mundo para essa festa Convidamos todo mundo para vir na nossa festa Que vale a pena Que sejam todos bem-vindos Então todo mundo muito bem-vindos Serão acolhidos Com maior amor e carinho Então tá, obrigada Tá com a gente Que sonho, qualquer coisa estamos aí Beijo E aqui então é o pavilhão da Octoberfest Já está quase anoitecendo E fica aqui o nosso convite Então para quem quer participar da festa Tá pessoal, ela começa dia 14 de outubro Um grande abraço para vocês E até o próximo vídeo